Por onde a Bruna anda? Por onde a Bruna estava? O que ela estava fazendo? Você só vê aqui ó, nesse canal Oi amores! Você estava com saudade de mim? O vídeo de hoje é Amoriza Maquia e Responde Eu coloquei lá na fanpage uma fotinha, já tem um tempinho Se tu não curte a fanpage, vou deixar passando aqui É Bruna Diniz com 4i, a mesma coisa do Instagram, tá bom? E eu coloquei uma foto lá pedindo pra que vocês pudessem me perguntar Fazer perguntinhas, se vocês quisessem perguntar Vocês podiam perguntar naquela foto, tá bom? E eu vou responder aqui e fazer a minha maquiagem Porque ninguém merece ficar com essa cara aqui, né? Não tá nada boa E a primeira perguntinha, amores, é da Juliana Faria Existe uma profissão ou formação que você imagina fazer no seu futuro? Eu queria estar fazendo já, né? Mas como nada é fácil pra mim Vamos ter que esperar Mas eu pretendo me formar, amores Eu pretendo cursar, né? Fazer estética e cosmética Que é uma área que eu sou muito apaixonada Gente, eu sou muito louca, na verdade, né? Por tudo que envolve beleza E essas coisas Então, se eu estivesse trabalhando Com certeza eu já teria feito um curso Mas eu tô na dúvida se eu faço um curso técnico Ou se eu faço uma faculdade mesmo, né? Que é algo mais amplo, né? A faculdade Mas aí, mais pra frente eu vejo E caso eu comece, óbvio que vai ter vídeo Mas a minha profissão dos sonhos é estética e cosmética Que é uma área que eu me identifico demais E é isso Beijo, Ju Obrigada pela pergunta Tô cheia das intimidades, né? Beijo, Ju A Erika Sobrini perguntou Você tem que idade? Gente, falar de idade Me dá uma depressão Vocês não têm noção Eu tô muito velha Eu tô muito velha Eu tô com 19 anos Eu vou fazer 20 anos Eu vou fazer 20 anos Eu não acredito que eu vou entrar na fase do 2 Como assim eu tô saindo da fase do 1? Eu não tô acreditando Vou fazer 20 anos Sério Eu tô meio nervosa com isso Eu faço aniversário dia 9, tá gente? Dia 9 de setembro Já podem começar a mandar presente se quiserem Tô aceitando Tô aceitando desde já, por sinal, tá? A Valdinete Andrade perguntou Como você está, minha flor? Beijo Eu tô bem, graças a Deus Tô bem E você? Carol Monteiro perguntou Esses olhos são seus mesmos? São lindos demais Adoro você Beijo, Carol Sim São meus Olha só Não tá bonita agora? Por causa que essa olheira aqui, ó Tá só Jesus na calça Mas são meus Os meus olhos são cor de mel Às vezes eu apareço com lente aqui no canal, tá gente? A lente, por sinal, que eu recebi da loja é tudo pra beleza Que é uma loja parceira daqui do canal já tem muito tempo Então vale super a pena comprar lá Mas é muito difícil usar lente Mas só quando eu quero dar um up assim, pá, né? Naquela foto, pá Naquele vídeo, pá Eu coloco uma lente, pá Vitória A Vitória Oliveira perguntou Nutella ou sorvete? Manda um beijo Beijo, Vitória Eu não gosto de Nutella Então eu adoro sorvete Então eu escolho sorvete Também não gosto de açaí não, gente Entre... Eu amo Eu só... Entre tudo Tipo, o que o povo... Que a maioria do povo gosta Sempre eu escolho sorvete Sou muito apaixonada por sorvete Gosto bastante A Emanuele Martins perguntou Se pudesse mudar algo no seu corpo O que você mudaria? No meu corpo Eu mudaria... No meu corpo é tudo, né? Tipo, dos pés à cabeça Eu mudaria a minha testa Que eu odeio a minha testa Se eu pudesse... É... Arrancar a minha testa Eu já tinha arrancado há muito tempo Tem uma coisa que me incomoda Em a minha testa Porque eu acho ela enorme Olha isso, gente Tipo, quatro desses testes É muita coisa Pra que eu tenho tanta testa? Eu me pergunto Eu me pergunto Por que eu tenho tanta testa? Porque se eu tivesse doido Eu já estava satisfeita Mas aí Deus Deus me achou bonita com quatro Então tá bom, Deus Obrigada Um beijo, tá? Minha flor A Danila Silva Perguntou Danila... Danila... Sei lá Não sei falar esse nome Danila Silva Perguntou Qual é o seu filme Ou série preferida? Adoro você Manda a brisa Beijo, minha flor Olha Eu não assisto série, tá, gente? Nunca parei pra assistir Nenhuma série, na verdade Eu não sei porquê Eu acho que é porque Todo mundo fala que gosta de série E eu não sinto vontade de assistir Isso é meio assim O contrário do povo E filme? Eu não tenho Tipo, nenhum filme favorito Mas eu gosto muito De filme de terror Eu sou... Eu gostava, né? Hoje em dia eu não assisto tão Mas eu era muito apaixonada Por filme de terror Sempre que lançava um Eu já queria ver Lançou agora o chamado 3 Eu... Ainda não fui ver Eu preferi ver 50 Tons de Cinza Que, por sinal É um filme que eu gostei bastante Já assistiu 50 Tons de Cinza E esse último agora Acho que é 50 Tons de Cinza Mais escuro Não sei se estou falando certo, tá? E eu gostei muito É, pode ser Esse pode ser o meu filme favorito É, porque eu acho assim, gente Filme é muita coisa de momento, sabe? Por exemplo Eu assisti um filme hoje E eu gostei do filme E eu não... Aí como eu assisti ele hoje Eu não vou querer assistir de novo Então é muita coisa de momento E então Meu filme preferido do momento É as coisas que eu estou ensinando, tá? Eu acho que eu me embolei um pouco Mas... Eu vivo me embolando sempre A Larissa Lacerda Minha linda Um beijo, minha linda Muito obrigada por estar comigo há muito tempo Eu fico muito feliz Que tem gente que me acompanha Assim, de muito tempo E a Larissa é uma delas Eu lembro dela Ela está sempre comentando Nas minhas coisas Está sempre falando comigo Pelo Face Eu só tenho a agradecer Assim, o carinho imenso Que vocês têm por mim De verdade Obrigada Ela perguntou Oi Bruninha Como você está na sua vida Depois daquele vídeo De desabafo As coisas acalmaram Manda um beijo Beijo Então Aquele vídeo Hoje em dia está privado Porque eu vi que eu me expus demais A minha vida não mudou nada Em relação àquele vídeo Está a mesma coisa Mas eu estou aprendendo A lidar com As coisas que estão acontecendo Na minha vida Sabe? Então eu Não melhorou Quase nada Eu que soube assim Lidar com cada situação Porque eu acho que estava Acontecendo tanta coisa assim Na minha vida Naquela época Que eu Parecia que ia explodir Então eu resolvi fazer Aquele vídeo De desabafo Com vocês Que por sinal Recebi assim Um feedback com vocês Maravilhoso Vocês me deram Muita força Eu coloquei esse vídeo Privado Porque eu me expus Muito E eu acabei Chorando no vídeo Então eu coloquei Ele privado Mas não mudou Muita coisa Mas eu estou bem Sim, eu estou bem Graças a Deus Deus está me dando Força A cada dia E eu Eu pedi a Deus Muita sabedoria E é isso que ele está me dando Para eu levar Para eu aprender A lidar com cada coisa Que está acontecendo Na minha vida Seja ela boa Ou ela ruim E é isso Obrigada pela pergunta Tá minha linda Por se preocupar sempre Comigo A Thailani Gurgel Perguntou Qual é a dica Para suas selfies Ficarem perfeitas Eu não sei Porque a minha selfie Não fica perfeita não Começar pelo celular Que eu uso Eu sou uma bosta Que eu quero trocar de celular Para ontem Sério Se eu tivesse com dinheiro Gente Eu já tinha comprado Celular novo Que o meu Para quem não sabe É o Grand Prix Mas eu já estou com ele Já há dois anos Então é muito tempo Que eu estou com esse celular E ele está travando demais Então eu já não consigo Nem tirar a foto direito Porque ele está dando piripá Que está mexendo nas coisas sozinha E eu não sei De qual segredo é a selfie perfeita Sério Eu faço Eu tiro muitas fotos Até eu achar que vai estar boa Isso é fato Acho que todo mundo é assim Aí eu vou tirando Vou tirando Uma fica boa Pelo menos uma fica boa E vocês podem perceber A foto do Insta Eu não coloco muita maquiagem não Porque eu não gosto mesmo Mas eu vou fazer um vídeo de edição Assim que eu comprar um celular novo Que é a minha tela do meu celular Olha gente como está Toda delicada Então não tem como fazer um vídeo bonito com isso Então quando eu comprar um Eu mostro para vocês Como eu edito O meu editor de foto É o Facetune Que eu sou apaixonada Mas aí eu trago mais para frente Se vocês quiserem Tá bom? Beijo minha linda Obrigada pela pergunta Tai Nascimento perguntou Por que não faz muito vlog? Então gente Eu não faço muito vlog Por conta do meu celular Eu fazia com Todos os meus vlogs Eu fazia com o celular Então Não tem como Mais fazer com o celular Meu celular está muito ruim Está muito ruim mesmo Se não Eu gravava vlog Eu sou apaixonada em assistir vlog Eu gosto muito de vlog E eu não estou fazendo por isso Mas assim que eu comprar um Eu trago vlog para vocês Sem problema Apesar do meu dia a dia Não tem nada de bom Mas final de semana tem Tá gente? Porque eu estou saindo bastante Eu acho que Ia ser legal Eu mostrar para vocês Se vocês quiserem Claro Mas aí é mais para frente Assim que eu conseguir comprar Um celular novo Aí eu expresso nesse assunto Então Obrigada A Bruna Alves perguntou Se arrepende De ter namorado aos 13 anos Por que? Ele não te deixou viver? Não gente Eu nunca disse Que eu me arrependo De ter começado a namorar A 13 anos Muito pelo contrário Eu acho que Eu comecei a namorar cedo Tudo tem seu lado bom E tem seu lado ruim Ele foi muito bom para mim Sabe como pessoa Me ajudou muito No meu amadurecimento Hoje Se eu sou a pessoa Como eu me tornei Eu devo muito a ele No início Sabe Não ele Mas a cada ex-namorado Eu já namorei Duas vezes Eu considero Apenas duas vezes Porque foram relacionamentos Que duraram realmente mais tempo E que E que eu Pude aprender Entendeu? Com a pessoa Então foram dois namorados Que eu tive até agora E Eu não me arrependo Nada disso Não me arrependo Muito pelo contrário Agora agradeço Porque me fez Amadurecer E me tornar a pessoa Que eu sou Hoje Mas o meu conselho Hoje em dia Se você tem 13 anos E vai se namorar É O meu conselho É que não comece a namorar agora Porque com 13 anos Você não tem Maturidade Para ter um relacionamento Óbvio Se eu Se eu Fosse escolher Eu queria namorar Com meus 16 17 anos Que eu acho Que já tem um pouco Mais de cabeça Entendeu? Obrigada Melinda Pela pergunta A Kate Danilo Neves Perguntou Qual é o seu maior sonho Que você mais quer conquistar Na sua vida? Bom Amores O meu maior sonho Com certeza é ter o meu carro E meu apartamento Sem dúvidas É um sonho um pouco distante Da minha realidade Mas é o meu maior sonho E o que eu mais quero conquistar Na minha vida No momento Gente É ter um É ter um trabalho Que eu gosto bastante Eu acho que Essa é a minha A minha maior vontade É começar a trabalhar E ter Assim Uma renda boa E trabalhar Fazendo o que eu gosto Porque trabalhar Gente Você acorda cedo Ou não acorda cedo Você trabalhar em algo assim Que tu não gosta É algo muito complicado De se lidar Sabe Porque eu já trabalhei E sei como é Então Eu queria muito trabalhar Em algo que eu gosto E óbvio Ter uma remuneração Uma remuneração Boa Satisfatória Beijo Minha linda Obrigada pela pergunta Gente Tem conta Gente Ó Mais duas perguntinhas Que a Mayara Oliveira Perguntou Você gosta do Ed Sheerun Não sei qual o nome dele Se sim Qual música Aquela música Gente Gente Essa música vai ser a música Do meu casamento Vocês estão todos convidados Do meu casamento Calma Calma Que ainda nem tem noivo Mas vocês estão convidados E a última perguntinha O dobro E você está falando Que você quer plastinar O seu cabelo Então É bom que seu cabelo Esteja muito saudável Para isso Tá amores Porque Senão Pode sofrer É bom que seu cabelo Esteja bem saudável Porque senão Você pode sofrer Um corte químico Que não é nada legal Né meus amores E agora eu vou passar o batom Para finalizar o vídeo Porque Escolou um negócio aqui hoje Amores Então foi esse Maqui fala de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Vocês me desculpem Amores Se eu parecesse um pouco mais avoada Do que eu sou normalmente Nos vídeos E que hoje Eu não sei gente Hoje eu não estou bem não Eu estou feliz Tá ligando a câmera Porque eu tenho muita saudade De gravar gente Fazer muito tempo Porque eu não falava com vocês E se vocês gostarem Do Maqui fala Tenho aqui bastante gostei Para eu trazer mais Maqui fala Tá bom E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau tchau Beijo meus amores